Sabe, sabe galera, beleza? Beleza que deu uma travada aí no áudio porque eu quase quebrei o microfone Tudo certo, eu tô pra comprar um outro Mas não é por isso que eu vou quebrar Ou talvez seja Mas enfim, aí galera, vocês estão bem? Espero que vocês estejam porque eu tô num dia maravilhoso Eu acabei de fazer umas comprinhas básicas Aí, agora eu tô indo pra academia Porque meu projeto não para Ó, meu whey bonitão ali, vou tomar depois Depois do treino Uma barrinha de proteína, né? Chocolate gostosa Eu não vou pegar essa não, porque essa aqui não é muito boa não Vou pegar essa aqui de baixo que tá aberta já Bom, galera, eu vou treinar, não vou levar a câmera E agora eu só tô fechando a casa Porque senão os gatos e essa cachorra, né? Eles fazem cada arte aqui em casa Vocês não tão ligados do que esses animais aprontam, velho Eles aprontam mais que eu Como isso é possível, meu Deus? Ai, meu Deus do céu, que canseira É muito engraçado, eu fui treinar e já tá ficando de noite, mano Pera aí Ficando tudo nublado, mano Que estranho, foi rapidão Porque meus gatos, vocês sabem que eles são amigos Mas às vezes eu acho que a amizade tem limite Sei lá, tipo assim, ficar dentro de uma caixa, velho Tipo, uma caixa pequena, tá ligado? E os dois gatos ainda Mano, pra quem tem gato sabe como é que é Ele come e dorme E pede comida Agora, pra quem tem cachorro, filhotinho ainda Quer dizer, não filhotinho, né? Ela fala a verdade, é um filhotão, né? Porque olha ela aqui Ela já tá, eu acho que com cinco meses E ela tá gigante, velho Meu Deus do céu, ela cresceu muito É sério, ela cresceu, tipo, demais Cachorro, vocês sabem, né? Cachorro, nossa, zoa a casa toda Mas o lado bom de ter cachorro é que você tem uma companhia também, né? Ele sempre tá, tipo, enchendo o seu saco O gato, não O gato, ele não quer que você enche o saco dele É, tipo, essa é a diferença O gato, ele, tipo, assim, se instala dentro da casa Ele fala assim, a casa é minha Não fala comigo Eu vou falar com você só quando eu quiser comida Bom, tô cansado Eu vou descansar Vou tomar um banho Porque, né? Senão eu vou ficar porco Então, se você ainda não me segue no Instagram Já me segue lá É, galera Eu acabei de acordar Como é que tá o meu estado E eu já tô editando um vídeo Porque eu não consegui editar de madrugada De madrugada bate um sono Aí o desempenho cai Eu não sei por que acontece isso Mas, enfim Bom dia, galera Mais uma vez Eu tô dando um oi pra vocês Duas vezes num vídeo E eu acho isso estranho Às vezes Porque Daily Vlog, vocês sabem Daily Vlog é um dia diário Não dois dias diário Tô terminando de editar o vídeo E depois eu volto pra vocês Porque eu tô acabando aqui Calma aí, eu não acabei ainda não Já treinei, agora já tô pronto Agora são uns 5 horas da tarde Já comi também Já que vocês me pedem tanto Esse tipo de vídeo É tipo um arrume-se comigo Só que eu já tô arrumado, tá ligado? Já que esse vídeo é falando um pouco mais do meu estilo Eu quero mostrar pra vocês Como eu tô indo no mercado Tá um tempo meio friozinho Então eu coloquei uma blusa Coloquei esse boneco Eu não tô afim de ficar mostrando Esse meu cabelo platinado aí Pra qualquer pessoa Como eu disse, tá frio, então eu coloquei uma calça E essa calça é bem clarinha, beige E esse Vans aqui que combina com tudo, né? Porque Vans preto, assim Esse Vans é lindo demais E ele... Meu Deus do céu, não vou nem falar nada Mas eu pretendo fazer uma customização nele Então, ó, fiquem ligados aí no canal Bom, já que eu tô gravando aqui Eu vou ir no mercado Quando eu voltar Vou comprar os negocinhos só E eu já falo com vocês Então, pera aí Aê, moleque Ô, galera Falei que ia voltar Ai Nossa, fiz umas compras O que foi? Qual o problema de eu comer cookie? Cadeira pesada, meu Deus Ai Por que eu não deixei isso aqui na cozinha? Que droga, velho Vocês devem estar se perguntando, né? João, você não tava de dieta? Então Eu tava até Só que daí eu pensei Mano, esse negócio não é pra mim não, na moral Bom, mas eu amo minha vida fazer o quê? Eu amo do jeito que ela é mesmo O legal do mexê-la Porque eu fico confortável Então, isso que é o meu estilo Mas bom Vamos parar de falar de comida Que comida é bom Mas também não precisa de tanto assim, não Enfim Fui, voltei no mercado Se eu tivesse só de camiseta Eu ia passar frio Por isso que eu fui com uma blusa E também é muito mais confortável Minha calça e esse meu tênis muito bonito Que eu já falei pra vocês Vocês perguntam Tá, João, hein? Por que você usou o boné azul? Eu também não sei Eu falei assim Vai ficar legal Então eu vou colocar um boné E fui assim Aí eu cheguei lá todo estiloso no mercado Só pra quê? Pra comprar cookie Hum, é muito bom É sério Mas chega de enrolação Agora eu vou falar sério Quase caí Vou ensinar pra vocês Como ter estilo próprio Sim, estilo próprio Não é estilo Tumblr Estilo... Swag Estilo funk Não é nada específico É o seu estilo próprio Todo mundo já tem seu estilo O meu estilo é esse O estilo do fulano é outro O estilo do fulano do fulano é fulano E quando ela vê uma pessoa X Ela fala assim Não, esse estilo aí é da pessoa X Por quê? Tá se identificando com aquilo Estilo é um negócio que você se identifica Minha dente deve tá todo preto Que eu tava comendo Mas deixa quieto Então eu resolvi dar algumas dicas pra vocês De como ter estilo próprio E primeira dica Você tem que se sentir confortável Com a roupa que você tá usando Independente se ela é larga Se ela é justa Se ela é X Se ela é M Se ela é P Você tem que se sentir bem E eu tô morrendo de fome Então não adianta você usar um tipo de boné Que você não se sinta bem com aquele boné Boné que você se acha muito cabeçudo Tem boné que acha que não combina de fato Tem várias coisas que eu pensava Que nunca ia ficar legal Depois passou um tempo Eu usei e eu falei assim Nossa, que muito massa ficou Por exemplo, boné Eu não gostava anos atrás Resumindo Saibam escolher o que vocês vão querer usar De fato, sabe? Não uma coisa pra falar assim Ah, vou usar outro dia Uma coisa que te motiva a usar aquilo Segunda dica pra vocês Pensei que ia dar essa dica no final Mas eu vou dar agora pra vocês Porque vocês merecem Seja diferente Não tô falando pra você usar uma calça Onde você tem que usar uma blusa E uma blusa onde você tem que usar uma calça Mas eu tô dizendo Nas combinações Não seja tão padrão das coisas Seja diferente Eu não gosto muito de combinar as coisas Como vocês perceberam mesmo agora Que tem a ver o boné azul com a calça Com o tênis e com a blusa Não tem nada a ver Poderia usar um boné preto Pra combinar mais Mas eu não gosto de ficar tão certinho assim Então uma dica que eu tenho pra vocês é Seja diferente Experimente coisas novas Coisas, tendências diferentes Coisas que vocês vão se identificar também Eu acho muito legal usar coisa diferente Tem gente que não acha legal Então já é uma coisa da pessoa O seu estilo vai sair de você Não depende das minhas dicas Depende de você Então se sinta bem com aquilo É a primeira dica que eu falei E a terceira dica é Esteja na moda Não tô falando pra você ser modinha E seguir toda a moda Moda Saiba o que que tá rolando no momento O que que as pessoas estão usando Qual que tá crescendo a tendência Vai experimentando coisas novas Que estão surgindo Ah, eu vou usar tal marca Porque tal pessoa usa E as pessoas skatistas usam essa marca E é Debt for haters Não, não é isso que eu tô falando pra você Pelo amor de Deus Sendo que eu já fiz isso bastante vezes Mas enfim Seja na moda Siga as tendências E também agora vai entrar uma outra dica Que é a quarta dica Que é se inspire em pessoas Pessoas que são chamativas na moda Sabe? Que você gosta do lifestyle da pessoa E você admira Então vai seguindo várias pessoas Pra vocês verem as tendências Eu fui criando o meu estilo assim Todo mundo tem suas inspirações Então tenha as suas também A quarta dica é essa Inspiração A quinta dica e última E essa é a mais importante Então deixa seu like E se inscreva no canal Nossa, isso ficou muito Felipe Neto, né? Mas enfim A quinta dica Não vá pela cabeça dos outros Então se você quiser Não siga as minhas dicas O que eu tô tentando falar pra vocês é, galera Muita gente vive opinando Na cabeça dos outros Nossa, isso tá ridículo Nossa, isso tá feio Tira isso Nossa, compra outra estampa E mano, é o que eu falei pra vocês Vocês têm que se sentir bem com aquilo Pra vocês estarem estilosos Do jeito que vocês querem Então presta atenção Se você gostou de uma coisa E seu amiguinho falou que não é legal Às vezes possa ser que não seja legal mesmo Mas de fato Você tem que gostar daquilo Então não vai porque uma pessoa falou Que não é legal Que vai ficar feio Que vai ficar feio Não é assim Tem muita gente no mundo E os olhares são diferentes Então o que as pessoas pensam São diferentes também Você não precisa ser mais uma pessoa Que pensa igual as outras Então eu acho que essa dica É uma dica muito forte Mas bem, galera Eu tentei passar uma dica pra vocês aqui Eu quis com esse vídeo Dar uma luz também na cabeça de vocês Tipo, como ser estiloso Tipo, não existe isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem mais vídeos do tipo Sobre estilo Como tiro fotos Edição Ou qualquer coisa do tipo Deixa aí nos comentários Que eu tô lendo sempre os comentários E vamos arrebentar o like no vídeo aí, galera Já deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa as notificações do canal É isso, galera Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau